Tá, 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 dá-lhe, dá-lhe Sempre dá, sempre dá, sempre dá na fruta Tá, 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 tá Guarda esse espelho, Tiago, isto pode aparecer nas câmaras Sério, sério Vais limpar o nariz Desculpa Olha a nota, porque é que essa nota está a enrolar? Vamos lá, então Gravésimos Esta música está engraçosa É assim, estou com muito medo Vamos viajar até um sítio que conheces bastante bem Neste dia, estávamos em 1946 Ih, um ano que tu conheces bastante bem Conheço, conheço Tinha a guerra acabada há um ano E morria em Ponta Delgada Olha ela mesmo Em Ponta Delgada, aos 78 anos Ai, tão bom morrer em Ponta Delgada Aos 78 anos Depois a partir dos 80 aquilo começa a ser um bocado É pá, sim, sim, fica feio, fica E a umidade mexe A puxa muito com os ossos Claro, aquilo país Tens que andar imenso, não é? E sobes e deses e tudo Não, em Ponta Delgada em si, mas Sim, sim, tudo o resto, não é? Sim, sim, sim E há muita pedra Sim, sim, sim Claro, que horror E é logo para o mar que a pessoa vai E logo Nunca cais para dentro Nunca Bem, foi de quem falámos aos 78 anos A escritora e ativista portuguesa Alice Moderno Uma mulher absolutamente notável Alice Augusta Pereira de Melo Malás Moderno Nasceu em 1867 em Paris Em Paris Coitada Coitada Graças a Deus Se ela soubesse Vais falar da heroína da minha avó É uma mulher absolutamente extraordinária É mesmo absolutamente extraordinária Agora, parece tudo muito bem, não é? Nasceu lá em Paris Ela era filha de açorianos Não pode ser tudo Também não pode ser tudo, não é? Ou tens Paris E levas com açorianos É uma família A família dela é muito, muito, muito curiosa É uma família que andava bastante de lado para lado Que acaba por ser também um bocadinho O retrato até também de uma época Nos Açores Estamos aqui no século XIX Era gente da Ilha Terceira Mas os pais tinham já Ambos nascido no Brasil No estado do Rio de Janeiro Portanto, os avós já tinham Já tinham emigrado E depois Os pais da Alice Moderno Emigram para a França Onde ela nasce E depois Em miúda Voltam para a Angra Do heroísmo Sim E depois Vão para a América O pai era médico E o irmão também vai ser médico E o médico com alguma importância Vão viver em Boston Com uma importância ali Como médico Uma importância Conhecida Sim, sim Na comunidade portuguesa Sobretudo açoriana Em Boston Só que nessa parte da viagem A Alice já não os acompanhou Ela vai ficar Pelo Açores Ai filhos Não vou atravessar isto outra vez Por amor de Deus Vocês nasceram no Brasil Foram morar para Paris Nasci em Paris Voltaram para a Angra Pois da Angra Agora vão para a Boston Ou pá A todos Não, isto só vai no vídeo Ficou-se pelos Açores Sim, mas trocou Como o Tiago faria Seguramente A cidade de Angra Por Ponta Delgada Na hora Na hora Estão que acabar Estás a promover Um problema Para mim Agora A nossa Alice Tinha aprendido a ler E a escrever com a mãe Mas quis estudar mais E vai-se matricular No Liceu de Ponta Delgada Estávamos em 1888 E foi a primeira mulher A fazê-lo Na ilha de São Miguel Não encontrei nenhuma fonte Que desmentisse esta informação Que foi a primeira mulher Na mesma escola onde eu andei Viste? Incrível Que hoje é O Liceu Anter de Quintal Incrível Incrível a história Que ainda foram vagamente Contemporâneos Se conheceram assim Vagamente não Foram contemporâneos Portanto linka-se tudo Isto está tudo tão pertinho É verdade É um pioneirismo Este ser a primeira mulher A estudar A fazer o Liceu Em São Miguel E uma excentricidade Entre aspas Que não vai ser a única Muito longe disso Na vida dela Ela foi professora O que lhe vai dar Uma independência também Financeira E depois começou a escrever E a publicar poesia Ela escreveu muitos livros E publicou mesmo muitos livros Poesia e prosa Vanguarda Incrível Incrível E ali claro Nesta altura Em que tantos nomes De poetas assurianos Também dominavam A cena A cena Sim claro O Antero É impossível não falar dele Ainda tinha apenas 20 anos E funda e dirige O seu primeiro jornal Chamava-se O Recreio das Salas Para onde escreveram O Antero Já velhinho Mais velhinho Mais no final da sua vida A Maria Amália Vaz de Carvalho Enfim Muitos outros Muitos outros nomes Do continente E dos Açores A coisa vai durar muito pouco Mas deixou uma marca Pela qualidade Do que lá se escrevia Não conseguia apanhar Não procurei Com muita força Procurar estes números Deve ser incrível Ler isto Claro E depois vai fundar outro A Folha Esse vai durar 15 anos Que ela escrevia Dirigia Aliás Ela considerava-se Jornalista E bem Ou seja Foi uma jornalista também E empreendedora Não é? Criar a cena Mas ainda não chegou Ainda já lá vais ver O que foi criando Uma mulher incrível Aqui Para além da poesia Que lá reunia e escrevia Começa também a escrever Sobre os assuntos Que mais lhe interessavam A educação Claro E as suas ideias políticas E feministas Nós estamos Nas primeiras duas décadas Do século XX Ela tinha sido alguma coisa Não lhe desagradava A monarquia constitucional Mas assim Que vem Que vem A República A República Afinal é disto Que eu gosto Sim E muito próximo É o Teófilo Braga O seu conterrâneo Também sim Conterrâneo Do arquipélago Do arquipélago Claro Claro Carandilhas diferentes Podia ser de São Miguel Estava-se bem Era um bom representante Ele é Ele é de São Miguel Ela é que é Ela foi republicana Defendeu a autonomia Do arquipélago E como ativista feminista Aquelas coisas Que nós sabemos O direito ao divórcio O direito de voto Também os ideais democráticos E nunca deixava de lado Estas questões No seu trabalho Como jornalista E escreveu Para muitos jornais nacionais Portanto De distribuição nacional E muitos dos Açores Que ainda existem hoje A lista dos jornais dos Açores É muito vasta Havia muitos jornais nos Açores Vou só dizer os nomes Daqueles que ainda existem Existem o Diário dos Açores O Correio dos Açores Ou, e prometo contar Esta história em breve O Açoriano Oriental Que não só ainda existe Como é o mais antigo Jornal português Sim, havemos tratado também Muito bons amigos Desse jornal Incrível E há A semelhança Do que acontece no país A viver em tempos De resistência mesmo A tempos que pertencem Ao mesmo Dois grupos Dois grupos Sim, sim Uma micro Realidade, não é? Sim, sim Se os jornais em Portugal Estão como estão De tiragem nacional Portanto, imaginar Os jornais neste país Mas você que passa também Por momentos Claro Lembrámos disto É o jornal em circulação Claro, mais antigo Agora, ela já passava Dos 50 anos Quando se aventura também Pelo mundo dos negócios Ela tinha umas terras Ou comprou umas terras Na Fajande Baixo Que ela pôs a render E pôs a render Com uma visão incrível Sei que também Há uma zona Que te diz bastante Esta Fajande Baixo E diz lá A nossa Natália Correia O berço da nossa Natália Está tudo aí Está tudo ali É verdade Aquilo deve ser Qualquer coisa Ela exportava Ananás Exportava chá Exportava também Outros produtos típicos Dos Açores E importava para as ilhas Muitas das coisas Vindas da Europa E da América Representava uma data De marcas Era ela que as representava Ali Claro, para além de nascer A gente de seguros Tudo isto vai deixá-la Vamos dizer, rica Ou pelo menos Com muito, muito, muito dinheiro Moderna e rica Notável Uma mulher Que claro Estamos a falar De uma mulher empresária Nos anos 20, 30 Ali mais ou menos Tudo muito incrível Agora o mais notável É o que ela vai fazer Com o seu dinheiro Que ela usou Para socorrer As pessoas mais pobres Numa altura Em que o Estado Pouco queria saber Dessas coisas E claro Às vezes Fotocamos aqui neste assunto Se já queria saber Pouco destas coisas No continente O que fará nos Açores Que é uma região Tão particular Onde convivem Na mesma ilha No mesmo espaço geográfico Das maiores fortunas nacionais E das pessoas mais pobres Da Europa Um clássico também É muito interessante pensar nisto Claro Estamos a referir-nos Ao início do século XX Mas é tão estranho Este Estranho no sentido Tão concentrado Tão concentrado Claro Claro mesmo E ela fazia Muita questão Outras pessoas Mas fazia muitas questões De aliviar A vida dessas pessoas E com certeza Ajudou bastante Ajudou neste sentido Quase caridade Aliás Passou a toponímia Da ilha Como benemérita Há um bairro Há uma rua E passou É a grande deixa Para falar da Alice Moderno Da Alice Moderno Sim Muito desconhecida No continente Mas muito desconhecida Claro Sobretudo na ilha De São Miguel Que é o que interessa Que é o que interessa É ela Estou brincando É ela se calhar É ela Agora no testamento dela Também deixou dinheiro Com que se fizeram Muitas e várias obras A Casa do Gaiato O Edifício das Capelas Que já não existe Agora é em Ponta Delgada Só que as pessoas Não eram o seu único foco De interesse Também fundou Uma delegação açoriana Da Sociedade Protetora dos Animais Era uma defensora Dos direitos dos animais Isto ter se dado de falar De uma pessoa contemporânea É incrível Visionário É mesmo E foi com o dinheiro dela Que se construiu O Hospital Veterinário Que de lá está E que tem o seu nome Hospital Veterinário Alice Moderno Agora a lista de coisas Não para Eu acho que é só Mamo para nos impressionar Claro, fez parte Da Liga Republicana Das Mulheres Portuguesas Como outros nomes Que temos trazido aqui Da Sociedade Literária Almeida Garrete Da Sociedade de Geografia de Lisboa Do Instituto Camoniano de Coimbra Aliás, ela foi tradutora De Camões para Francisco E escreveu ainda Coisas sobre Os seus conterrâneos Quental e o Teófilo Braga Curiosamente O grande Camoniano Também o próprio Teófilo Braga Tala e qual O grande estudioso de Camões Portanto, incrível Certamente trocaram muitas ideias Sim, sim, sim Era Mirava bastante, sim É verdade Agora, os seus contemporâneos Os não conterrâneos Os contemporâneos Não viveram o mesmo tempo dela Talvez se lembrem Sobretudo de outra coisa A sua excentricidade Que é sempre um eufemismo Para quem vive a sua vida Sem se importar Grande coisa Com o que pensam os outros E passou muito à história Isso Muito Aliás, na boca da minha avó Ouço essas descrições Que mais a verdade Se calhar já ouviste esta frase Sim, sim No abrir aspas até Era conhecida pelo seu gosto Pela camisa branca Com colarinha e gravata preta Acompanhando sempre com um chapéu masculino E bengala Aquilo que nós hoje Nós hoje não Mas que na altura diriam Vestia-se como um homem Vestia-se roupa Roupa de homem Calças Mesmo Fumava em público Até vestiram Brincamos Eu ouvi essas histórias Sim Na primeira pessoa Testemunhar É um marco Como a mulher vanguarda Exatamente isso E era vista pela manhã Nas ruas da Ponta Delgada A fumar um charuto Não era cigarro Eu disse cigarros Corri já Ia passear um cãozinho Que ela tinha pela trela Ela namorou por carta Com um poeta Joaquim de Araújo Que era um tipo penafiel Mas não chegaram a casar Casou de facto Mais tarde Aqui casar Entre aspas Porque não era permitido Na altura Ela viveu muitos anos Com outra feminista notável Que um dia também vou trazer aqui Chamada Maria Evelina de Sousa Viveram juntas Muitos, muitos, muitos anos Claro Era um período diferente E era um casal Não há uma dúvida Qualquer sobre isso Mas Pairava No ar Essa questão Porque era um assunto Que as pessoas Não abordavam Estavam só um bocadinho Estavam aquelas duas amigmas Eram de facto É uma história De amor Que se extravasou Também para as mesmas lutas No feminismo A Maria Evelina de Sousa Também escreveu muito Para os jornais E também fez parte Da Sociedade Creatora dos Animais Lá em São Miguel Eu acho que não deixa de ser Comovento imaginar A determinação O empenho E até podemos dizer A coragem Desta mulher A Maria Evelina de Sousa Portanto a sua mulher Vamos aqui dizer Morreu no dia 12 de fevereiro De 1946 Lá em Ponta Delgada E a nossa Alice Morreu uma semana depois Faz hoje 78 anos